Vamos falar de uma cena séria, ou não, é claro que é uma cena séria da tua vida, que é a tua paternidade, meu, e pá, não venhas com cenas, isto muda sempre um gajo, é um clichê do caraças. Aliás, para mim veio tudo na mesma altura. Ok. Essa decisão de eu ter-se saturado, é pá, não me apetece mais nesta coisa do riso, coincidiu com a minha filha. Coincidiu com a minha filha. Fala-me lá disso, fala-me lá, o que é que te apetece falar sobre, a tua filha tem quantos anos? Tenho três anos, três anos. Três anos. Ok, ainda faz as birras lixadas, mas é miúda, eu tenho dois filhos, não sei como é que é com uma miúda. A relação pai-filha é diferente de um pai-filha. Pá, não tenho hipótese, já estou na mão dela, aos três anos. É, me ceste, me ceste. Estou na mão dela, estou na mão dela, ela faz o que quer comigo, de mim. Surpreendeste. E é esse o meu futuro. Surpreendeste enquanto pai. Vê se percebes a minha pergunta. Estavas à espera de ser o pai que és? Eu devo dizer que eu surpreendi-me. Ué, eu não estava à espera. Um gajo nunca estava preparado para ser... Quando se perguntaram, se perguntassem, estás preparado para ser pai? Não tinha muitas expectativas. Epá, mas posso dizer que adoro ser pai. E a minha filha, a minha mulher, a minha família, é algo que, epá, é aquilo que eu dou mais valor. E outra vez voltamos... E que não entrava na tua vida... Outra vez voltamos à mesma coisa. Faz-me ter opções que, epá, eu quero estar a fazer alguma coisa que me faça sentir bem para eu poder chegar a casa e estar bem. Não estar estressado e amanhã o que é que eu vou fazer? Epá, fez-me ter a coragem de largar algo que eu tinha como confortável e que tinha construído, que me dava bom dinheiro. em prol de eu-me sentir bem para... E isso refletir-se no bom pai que ficas. Completamente. Completamente. A sério. Estar mais tranquilo, estar a ter mais tempo... É que eu noto mesmo um gajo diferente. Mais disponibilidade. Eu já estive contigo algumas vezes. Não, não, eu fiz... Eu tive uma grande mudança. Viraste a boneca mesmo. Tive uma grande mudança. Viraste a boneca. Viraste a boneca. E eu gosto disso. Estás a perceber? Gosto de... Gosto de estar como eu estou agora. Porque é outra coisa. Vamos lá ver. Epá. Eu gosto muito de muita coisa que eu fiz. Tenho orgulho nisso, não é? Epá. E fizeste... Que fiz bem. Tenho o gosto de pensar que fiz bem, não é? E que eram eficazes. Faziam rir. Se era para fazer rir ou faziam pensar. Se era para fazer pensar. Epá. Mas ainda bem que já fiz e que não tenho que fazer outra vez. Epá. Por exemplo. Epá. Ainda bem que eu amanhã não tenho que ir fazer o russo. Porque chegou uma altura onde a mim já... Epá. Está feito. Pronto. Não quer fazer mais. Epá. Mas... E já está marcado. Está feito. Epá. Está feito, mano. Está feito. Vamos para a outra. Mas essa tua atitude de gangster... Porque tu és um gajo gangster, estás a ver? Não. Não é por isso. Não. Gangster no sentido em que... Mano, tu vais fazer aquilo que tu curtes. E... Isso vou. E sem meios termos. Sim. Estás a ver? Essa atitude de gangster na vida... Isso vou. Que continua a ser... Continuísse a ser gangster, mas de outra maneira. É... Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, não vais ser o gajo das caiadas asneiradas e da comédia, mas aquilo está... Vou-te contar. Vou-te contar mesmo aquela que é a minha maior preocupação agora. Tenho 40 anos, tenho uma filha com 3 anos, 3 anos e meio, tenho uma família, etc. E às tantas sou posto perante o dilema interior de... É pá, estou farto de fazer aquilo que ando a fazer. Apetencia-me fazer outra coisa. Eu sei o que é que é que eu quero fazer. É pá, mas aqui isto... Dá-me aqui um conforto financeiro que eu aqui vou ter... Tens a solução que isso é a crise dos 40. Tens a solução que isso é a crise dos 40. Não, mas aqui vou estar sem rede. Para fazer aquilo que eu quero é sem rede. Ok, é pá, mas vamos. Também tive apoio da minha mulher, sobretudo, que... É pá, vai, avança e não sei o quê, vais conseguir. Portanto, agora a minha maior preocupação é... Ok, meti a guita toda que juntei nestes anos no meu filme. Eu agora tenho que ir buscá-lo. Portanto, isso faz-me estar alerta, ligar ao gajo lá para a Espanha. É pá, como é que é? O festival, vamos ler este, vamos àquele. O cartaz do filme. É pá, se calhar é melhor estar aqui, se calhar é melhor assim. É pá, e depois a ver se conseguimos vender aqui para este sítio, porque isto como é em árabe, se calhar estes gajos vão gostar, vão comprar. Ou seja, alerta, estás a ver? Que os sentidos, alerta, tens que fazer, tens que providenciar. Escolheste? Eu acho que esta cena, isto agora é uma analogia do coração comigo, sabes? Porque eu tenho praticamente a tua idade, tenho 41. Tu tens a minha idade, é 74? Isto é a crise dos 40, mano. Isto é a conclusão. Isto também é a crise dos 40, não é só deixar que chegue o cabelo, e ficar a fazer rap de cavalo e comprar um descapotável. Eu acho que é esta cena que também me aconteceu a fazer esta coisa que nós estamos a fazer agora. O maluco, beleza. Isto é o meu projeto. Eu já fiz o cabaré da coxa, eu já fiz as minhas palhaçadas, eu continuo a ser gangster, nesse sentido, estás a ver? De fazer aquilo que eu, perseguir aquilo que eu quero e fazer sem constrangimentos e sem dar muitas concessões. E apostei grande parte também do meu dinheiro, isto aqui também custou dinheiro, meu caro. Sei bem, também, portanto me comprei o material. Pago em géneros alimentares a esta gente. Ah pá, e os impostos, o Estado nos manda. Sim, exatamente. E a crise dos 40 também é isso. Nós olhamos para trás, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida e ir à procura daquilo que eu quero fazer, com o risco todo, porque eu tenho dois filhos e uma mulher. É pá, e essa, eu não sei se tu sentes o que eu sinto, que é, é pá, por mais dinheiro que eu tenha, há um, há um bem-estar que eu possuo, que, por exemplo, tendo em conta a minha filha, é muito mais valioso de qualquer coisa que eu te posso dar. Claro. Estás a perceber? É isso. É pá, pá, e... E não é ser egocêntrico, antes pelo contrário, porque o teu bem-estar é o bem-estar da tua família. Completamente. Esta conversa é boa. É pá, e eu quero... E isto não é conversa do Unas, e o Unas já vai ser uma loucura. É pá, pessoal. Pessoal, já foi, já foi. Pessoal, vocês acordem, mano. E aqui aprendem. Eles lá chegarão. Isto está a picar, isto é natural. É natural. É gangster também, é gangster, é gangster. É gangster. Isto também é gangster, estes microfones são gangsters. Bom, vamos aproveitar um bocadinho só naquela... Não, mas antes de acabar... Diz, diz lá, diz lá. Eu acho que a geração mais nova que a nossa... Dos oitentas? É mais medrosa e mais conservadora que a nossa. Mas isso também... Porquê que diz isso? Por causa deste clima de medo que ande para o futuro, isto é muito a mal, não, a dívida... É que nós ainda apanhámos as vacas gordas. Nós ainda apanhámos, ainda tivemos aí cenas a acontecer, a brotarem... Já, eu dava para vender discos, pegar no dinheiro e ir para o Brasil. Sim, eu imagino o que é que te aconteceu lá no Brasil. Hoje em dia, é pá, é melhor guardar. Não, neste dia vais para o Brasil, mas vais trabalhar, não vais curtir, vais trabalhar, tentar, tipo, fazer alguma coisa da tua vida, porque acabas o teu curso e não tens trabalho aqui, mano. É dramático. E muita malta que razoa. Dois milhões. Há dois milhões de imigrantes. Amigos meus, nestes últimos anos, bastantes. E pessoal com muito talento. Da nossa geração, mais nova, mais velha, isto agora é transversal. É pá, não vamos cair neste fosso de down. Vamos... Pá, anima isto. Pá, vamos a isso, vamos a isso. Tu é que és o cómico, mano. Olha, a pessoa já... Eu vou te dizer uma coisa. Põe lá um bocadinho lá, estou a ouvir aqui baixinho. Não, meu, sabes que... Não, não, não... Agora não és. Estás a fingir corral assim. Eu vou te dizer uma coisa, mas com toda a frontalidade. Eu tenho muita dificuldade e se... Pá, nunca te deste ao trabalho, com certeza. Tu és bom cómico, mano. Não, vou-te dizer. Calma, tem lá, calma. Eu nunca me assumi como humorista. Nunca. E tenho muita dificuldade em dizer que sou humorista, porque... O que é que eu costumo dizer? Utilizo o humor como ferramenta do meu trabalho. Não nego. Mas já trabalhaste em muitos programas de humor. Como ator. Sim, mas... Mas eu não sou, por exemplo, eu não faço stand-up comedy, eu não sou um gajo que faça... Essa não é a minha vida. Já fiz, pontualmente. Eu não sou um cómico de carreira, digamos assim. Pá, não te esqueças que eu venho... Sim. Eu venho da televisão. Sim, mas tu tens feito muita coisa, as novelas, mais dos filmes. Nem sempre é cómico, não é? Nem sempre há cómico, eu faço coisas... Dá para ir equilibrando. Justamente. Não sentes tão forte a doença. E pronto, estás a ver? É verdade. É isso, eu não sou só cómico. É verdade, é verdade. Para o bem e para o mal. Por um lado, sequer não aprimoro esta arte. Vou-te dar um conselho, de uma cena para ler, se está na net. Sobre isto, que eu depois, como sou um gajo que gosta de ler e de investigar as coisas que eu sinto, eu comecei assim, é pá, isto está-se a passar aqui qualquer coisa comigo, deixa-me eu lá ler-se coisa. E então, pronto, aqui uma base científica do que é que eu estou a sentir. Sim. E então encontrei um ensaio do Freud sobre o humor. Tu há-te expor no Google, tipo, Freud, ensaio, humor, vai-te aparecer. E, é pá, não te vou dizer tudo, que é para não te assustar. Não, diz-me tudo, diz-me tudo. Mas tem a ver um bocado com a relação do ego com o superego. Ok. Ou seja, todos nós temos ego, todos nós temos superego. Quando tu trabalhas na comédia, o feedback que tu tens do riso, o riso, quando tu dizes uma piada, isto pode ser num grupo de amigos, porque normalmente a faceta cómica começa-se a salientar muito cedo. Meu, só um parênteses. Eu, como é que eu socializava com os meus amigos? Como é que eu conseguia? É através do humor. Aí está, porque és um solitário. Pronto. Exatamente. Na cena da comédia, há uma grande tendência de solitários. E há, às vezes, gajos fraquinhos que vão tentar fazer com que os mais fortes se riem para não o levarem nos fortes. Justamente. E, então, isso faz com que tu fiques com o superego inchado sobre o ego. E acabas por ficar viciado em fazer os outros rirem, porque é a única coisa que te alimenta o superego, mais do que o teu ego. Tu chegas, tens que estar a dizer uma piada. E se ninguém está a se rir de ti, tu já começas a sentir mal. Isso é a doença da comédia. Leiam o Freud e depois... Mas isso faz todo o sentido, sabes? Houve uma fase na minha vida que era, de facto, assim. Depois, felizmente, a coisa diluiu-se, mas... Mas também ajuda-te, na volta, a fazeres outras coisas que não sejam comédia. Sim, sim, sim. Eu realizo-me não só a fazer rir as pessoas. Realizo-me. Porque quando tu estás a trabalhar nisso em exclusivo... Realizo-me a fazer isto, por exemplo. É científico. É como um cabeleireiro vai ter tendinites, o cómico vai se tornar cínico. Meu caro, já aprendi uma coisa hoje. Estás a ver? Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido. Eu queria falar uma coisa séria, que é esses pelos no peito. Para quando? Para quando o quê? Um desbaste, sim. Já fiz, às vezes faço. Quando eles começam a crescer muito, porque eles são sempre a crescer. Mas é que tu penteias isso? Não, eles já têm um penteado natural. Eu apenas saliento a sua tendência natural de irem cada um para o seu lado e serem harmoniosos entre si. Sim. Mas isso é mesmo? Eu às vezes corto, porque às vezes depois começam-me a crescer e quando eu estou assim, começam-me a fazer aqui com o michão. Tipo, estou assim, estou sempre a coçar e então tiro. Mas depois volto a crescer. Sabes que, por acaso, os pelos é um tema dominante aqui. Nós falamos sempre de pelos em quase todos os convidados. Falamos de depilação anal, falamos de... Não, não, não vou recorrer outra vez a essa temática. É muito fácil recorrer a essa temática. Mas é um bocadinho a tua imagem de marca, esse plama aí fora. Porque depois estes pelos aliam-se a duas coisas. Eu podia ter os pelos e não se ver. Mas o problema é que eu não gosto de sentir nada no pescoço. Eu não gosto de camisolas que estão aqui e faz-me impressão. Eu preciso de ter sempre o peito livre. Se calhar é um bocado para afirmar a minha masculinidade. Sem medo. Sem medo. Peito, peito, peito. Dás o peito à realidade. Não é na moda. Pá, caguei. Estão aqui e são meus. Estás a ver? Eu acho que a graça é que tu não fazes um degredeiro. Tu fazes mesmo um... Chamado degredeiro. Tu fazes mesmo um... Daqui para aqui não há nada. Daqui para aqui é selvagem. Já. Terrar... Que é selvagem? Mas é natural. Não é preciso estar a pensar muito deles. Aqui coisas começam, aqui te saem, aqui ficam. Pronto. E quem gosta, gosta. Quem não gosta. E quem não gosta, aguenta-se. O estilo Maluco Beleza continua na moda. O estilo Maluco Beleza, 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 beleza.